Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele likezinho pra mim, ok? Eu vou... orações sem cessar, chat Carmelianones. Amém? Irmãos, eu vou fazer uma leitura aqui, espero que vocês entendam a minha forma de explicar aqui. Primeira Coríntios 14, os estudiosos aí, os de teologia aí, vai entender do que eu quero dizer aqui, tá bom? Olha, o dom de língua na igreja, irmão. Sabe, né? Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Mas, principalmente, o de profetizar, tá? Porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens. Entenderam? Se não a Deus, Deus, só falar pra Deus, você tá entendendo? Aí você fala assim, ah, mas irmã... Porque na igreja eu não entendi nada. Tá falando em língua, Deus tá entendendo. Você saiu de lá, você não entendeu nada. Nada. Já aconteceu. Já aconteceu com você. Já aconteceu comigo. Ninguém nasce sabendo, irmão. Ninguém nasce sabendo, irmão. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens. Aquele que tá lá profetizando, você entende e eu entendo. Aquele que tá profetizando. Para edificação, exortação e consolação. Tá lá profetizando e tá fazendo tudo isso. Tá edificando, exortando e consolando. Consolação. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Tá bom? Profetiza a igreja. Tem mais, o texto é maior, mas eu vou parar aqui, botar minha vida aqui. Eu quero dar uma explicaçãozinha com vocês. De um fato que aconteceu comigo. Eu saí pra evangelizar, eu, mas dois passores, amigos. Estamos andando aqui na cidade, aqui nas ruas, fazendo... Ia ter um evento na igreja. Não era época de pandemia. Tal. Aí, os dois passaram de um lado da rua e eu do outro lado. Porém, chegamos em frente a um impermecado grande. os dois para um lado e eu para o outro. Sai de dentro o casal discutindo muito, mas falando, ninguém entendia nada que eles diziam. Discutindo. Eu peguei uma palavra Entendi. Aí, eu fui, cheguei até eles, conversei, disse por que nós éramos da igreja. Dei o convite, convidei para ir no evento da igreja e tal. Eu falo pouco, mas sabia a nacionalidade deles, né? que eles não eram brasileiros, eram estrangeiros, assim como Jesus também. Estrangeiro. Por isso que fala assim em línguas também, tá? Aí, os dois passaram e falaram que eu cheguei perto de mim. Que língua é essa que estão falando? Eu não conheço a língua da inscrição. Falei, nem eu. Não falo, eu não falo em línguas. Não, você fala, você tá falando com ele. Não. Eles não são brasileiros. Mas eles estavam brigando, aí se xingavam, né? Aí ninguém entende ninguém. Imagina a situação. Aí, eu conversei, acalmei os ânimos dos dois e passou. Então, eu gostaria já dessa passagem aqui na Bíblia, que vocês não tem nada a ver, né? Mas que vocês meditassem, meditassem nessa passagem, tá? Procurassem ver. Porque muitas vezes a pessoa vai visitar uma igreja, chega lá, não sabe o que a missionária tá falando, o que o pastor tá falando, o que aquela irmã vai lá na frente falar, fazer uma pregação, uma... como é que se fala? Um testemunho, uma revelação. Não entende. Não entende. você vai na igreja e vai pra profetizar. Quando você for falar em línguas, falar em Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus, não adianta você chegar no meio da rua, sair pra evangelizar e começar a bater o pé e falar em línguas, você não tá fazendo obra nenhuma, obra nenhuma, a não ser que seja para outro cristão igual a você. que já é conhecedor da palavra. Mas aí eu te digo, Jesus disse que ir de levar a palavra dele para aqueles que não a conhecem. Eu não preciso sair de casa pra levar a palavra do Senhor pra quem conhece mais do que eu pra me ensinar, não. Eu não. Eu sei pouco. Quem sou eu? Eu não sei nada. Eu sei pegar a Bíblia, abrir, ler e conversar com as pessoas. muitas vezes você quer sair, eu vou sair daqui, vou ali, vou na casa da irmã tal, não vou... Não faça isso. Não faça. Tudo bem vocês conversarem, tal, tudo bem, reunir, vão fazer uma oração, vão fazer, vão cultuar o Senhor, mas procure evangelizar, profetizar por aqueles lá que não conhecem, que não sabem nada. Ensine, ensine. Tantas igrejas com escolas bíblicas. Agora, não vou radicalizar, não vou perguntar. vou deixar aí no mistério aí, vocês, cheguem, eu não não vou falar nada porque dá problema, irmão, dá problema, sempre dá um probleminha se a gente quer falar alguma coisa, pare, pense, que aí vocês vão ver. Ensine, ensine, escola, escola, ensina, amém? A paz e a graça Senhor Jesus Cristo. Só quero deixar mais um recado aqui. Acabei de ter notícia do irmão Lázaro, o quadro dele está evoluindo bem melhor, tá? E a família pede que continuamos em orações por ele, tá? Não só por ele, como por todos que estão doentes. Ó, gente, o Brasil está doente. Está doente. Vamos orar, vamos, nos colocar de joelho no chão, vamos orar e vamos pedir ao Senhor que entre com providência e concure. E vai ter jejum, tá? Já falei aqui, vou repetir de novo. Jejum, dia de jejum. Agora, todas as comunidades evangélicas, católicas, vão reunir, todo mundo vão tirar o dia de jejum. Estava na live até, estava falando. vou vir amanhã, vou falar para vocês no dia certinho que eu me perdi, sabe? Porque tem esse povo que tem uns costumes, outros não, de católico, com os evangélicos, e eu misturo toda nisso aí. Vai ter o jejum. Eu creio que seja na sexta-feira, que é o dia. para mim é o meu dia, né? Não sei. Em vez de ser uma semana, tirar as horas. Agora, você escolhe o seu e faça o melhor. Vamos fazer pelo Brasil, pelas pessoas que estão morrendo, que estão necessitando de nós agora. Amém? A paz e a graça, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor olhe, sobre isso é que eu falei com você. Vamos analisar, vamos profetizar a palavra que o nosso irmão entenda, tá? A palavra... Jesus era galileu, ele era estrangeiro. Você podia falar qualquer palavra lá na língua dele, que ele entendia, mas eu não entendo. Eu não aprendi. Amém? Então, eu sei. Eu sei muita coisa, porque eu procuro estudando ali. Eu sou muito curiosa, sabe? Porque quer uma pessoa curiosa, essa pessoa chama-se Carmen. Então, ela aprende o que ela não sabe. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo com todos vocês, irmãos. Vou pro meu culto, vou orar, tá? Vou agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Muita graça mesmo. hãm, tchau. Tchau.